Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E, nesta aula, vamos conversar sobre a nossa cabeça, as suas partes e as funções de cada uma dessas partes. A cabeça é uma parte muito importante do nosso corpo, já que é nela que estão situadas quase todos os órgãos responsáveis pelos nossos sentidos, incluindo a orelha, a boca, o nariz e os olhos. Além, é claro, do nosso cérebro, que é responsável por tudo o que pensamos e fazemos. Mas vamos deixar o cérebro um pouquinho de lado agora e vamos estudar apenas a parte externa da nossa cabeça, ok? Nós vamos estudar aqui cada elemento que está na parte externa da nossa cabeça e também qual é a função de cada um deles. Vamos começar aqui pelos olhos. Você consegue identificar onde estão os olhos? Eles estão aqui. O ser humano tem dois olhos, um de cada lado do rosto. Os olhos são responsáveis pela visão. São eles que, ao receberem a luz que vem de todos os lados, permitem que a gente consiga enxergar o mundo à nossa volta. Também temos o nariz. Ele está aqui. O nariz é o órgão responsável pelo olfato. É ele que percebe os odores que estão à nossa volta, sejam odores bons ou odores ruins. O nariz também ajuda em nosso processo de respiração, pois permite a entrada e saída do ar que respiramos. Agora temos a boca. A boca está aqui. A boca é o órgão responsável pelo paladar, ou seja, é através da nossa boca que sentimos o gosto das coisas. A boca também é responsável pela entrada de alimentos em nosso corpo, ou seja, é com a nossa boca que comemos e bebemos. Ah, é através da boca que também conseguimos nos comunicar com as outras pessoas, afinal, nós falamos com a boca. Também temos os ouvidos, que estão aqui. O ser humano possui dois ouvidos, um de cada lado da nossa cabeça. O ouvido é o órgão responsável pela audição, ou seja, é ele que recebe as vibrações sonoras, os sons que vêm de todos os lados e chegam até nós. Bem, esses são os órgãos responsáveis por quatro de nossos sentidos, mas também eu não posso deixar aqui de falar com você sobre outras coisas que tem na nossa cabeça, como, por exemplo, o cabelo, os cílios e as sobrancelhas. Você consegue identificar onde está o cabelo, os cílios e as sobrancelhas? Aqui está o cabelo, aqui estão os cílios, sempre nos olhos, e aqui estão as sobrancelhas, acima dos olhos. De forma geral, os cabelos servem como proteção para o nosso corpo, seja do calor e do frio ou de sujeiras e bactérias. Por exemplo, o cabelo que está na nossa cabeça nos protege do calor que vem do sol e também impede que em dias frios a nossa cabeça perca muito calor corporal. Já os cílios protegem os nossos olhos de bactérias e sujeiras, para que eles não entrem em nossos olhos. Eles também protegem os olhos do excesso de luz. Agora, as sobrancelhas também têm uma função especial, porque elas criam uma barreira para impedir que o suor que escorre da nossa testa chegue até os nossos olhos. Enfim, meu amigo ou minha amiga, nessa aula que você estudou sobre a cabeça humana e viu todos os elementos que estão na parte externa da nossa cabeça. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho, e mais uma vez eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!